Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito, VRAW! Ah, não, não sei se vai topar. Eu vou fazer o que eu fiz com o Felipe no futebol. Ele vai fazer contigo de centroavante. Topa, mano. Tu jogou mais ou não do que... Ah, eu acho maneiro. Eu quero ver que eu nunca fiz isso com ele. Ele não tem que topar, não. Ele vai falar. Eu quero ver isso aí. Nunca é boa. Pô, cara. Pode mandar. Porque foram poucos. Vamos lá, deixa eu começar a pensar aqui. Centroavante, Betão. Porra, eu não escolhi ele. Vamos começar pelo que você já falou. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa era um jogador importantíssimo. Era um jogador que jogava de escosta pro gol entre os dois zagueiros. Dava pancada no zagueiro. Gols do Serginho era tudo... com briga com o zagueiro. Explicando muito. Não, não. Mas falando completamente diferente da minha... Tá, mas quem jogou mais? Quem jogou mais? Você ou eu? Eu. Careca ou você? Aí já era o par duro. Careca é um jogador interessante. Até ele próprio falou assim... Adão, eu te imitei todo. Ele é um pouquinho mais novo. Sim. O Careca é... E aí? Clássico. Quem jogou mais? Eu. Pera demais, cara. Vamos pegar os caras mais pra cá. Pra cá, né? Vamos botar aí. Túlio Maravilha. Não, aí eu sou bem melhor. Ô, genial. Luizão. Também. Era queixo duro, né? Eu tinha mais... Mobilidade. Mobilidade. Gabigol. Ó. Pô, Gabigol não é centravante. É. É um jogador que arma pelos lados. Aí tá com essa onda aí que o Gabigol... Ele faz... O gol... Pede o gol mais fácil... E faz o difícil. Mais o difícil. É isso aí. Cara, sensacional. Agora, então, vamos subir o sarrafo. Reinaldo. Reinaldo é... É parduro. Ali. É, só que o cabeceiro é mais do que ele. Bom. E agora? Romário. Baixinho é tioso. Baixinho era uma rapidez total. Se colocava bem. Parecido comigo. Ah, então é esse o nível aí. É. Então é empatado. É isso mesmo. Ronaldo. Também é outro gênio. Ronaldo só tem um defeitinho que eu falei no começo. Não sabia que cabeceiro, mas eu era um monstro. Se comparar os dois, tu... Eu e o Ronaldo? É. Dá um sangue bom. Sensacional, cara. Cara, é muito bom. Ah, o... O B fez comigo aqui antes do Adão chegar. Parecido, né? Ele foi me perguntando também. Eu falei, Adão, Adão, Adão. E pra molecada, irmão, Cláudio e Adão, mano, bota vídeo aí pra aprender também. Porque, pô, é um... Parecia fácil, né? É esse nível de jogador, cara, né? É verdade. Tipo, pô, domínio de bola absurdo, né? Uma qualidade finalizada. Técnico demais. Não é só gol, né? Eu acho que quando a gente brinca assim, só gol, gol define. Mas é qualidade pra transformar aquilo em gol. Porque muitas das vezes o atacante chega ali numa situação que ele tem que limpar zagueiro, limpar goleiro. E no Brasil, tudo aquilo no começo que a gente tava falando, o Brasil tem um problema hoje grave. O treinador hoje põe todo mundo pra jogar e não treina a dupla que vai jogar legal. Sim, não trabalha ela. Não trabalha. Então, o time, você tem um time de 11. Pro time ficar bom, no mínimo tem que fazer 10 jogos todos juntos. Pra depois o treinador começar a fazer as suas mudanças. Mas eu acho que hoje tem mudança demais. Cada jogo entra um time. É, então. Até sobre isso, o que a gente pode dizer assim... Eu só esqueci de perguntar do Roberto de Lamintes também. O Roberto também era outro jogador espetacular. Finalizador. Inteligente. Mas eu tinha mais mobilidade que ele. Adoro a melhor. Mais técnico, né? Pode ir, Beto. Porque hoje, como você mesmo falou, né? Durante o início da sua resenha, a parte física tá, às vezes... Às vezes não, né? Em grande momento, tá se colocando à frente da técnica, da qualidade. E até... Um treinador justifica mexer... Tá na frente da técnica, tá na frente do raciocínio. Que é o que leva a gente fazer tudo. É pior, é pior. E muito técnico justifica rodar, ter esse estilo de rodar, pra ter os caras frescos, pra ter os caras inteiros. É porque, hoje em dia, num clube de alto rendimento, você faz exame todo dia, cara. Aí, ah, que tu tá com a posteriori cansada e tal. É o que ele tava falando. Beleza, eu acho que a tecnologia tem que estar dentro. Mas, pô, tá bom, o jogador vai... Tá bom, vamos supor que tu tá cansado pra jogar a final. Tu vai ficar fora? Tu vai ficar machucar. Sempre falo isso. Eu não ia ir no atleta, né? Porque, sabe quantas partidas a gente fazia? Eu, Júnior... 120 ao ano. Ah, é. Não tinha tanta competição, mas tinha... Vocês viajavam, rodavam... Não, não, o pior que tinha tanta competição era o Campeonato Brasileiro, o Campeonato do Brasil, Copa, Libertadores e aqueles... Ainda tinha os torneios que viajavam. O Rond de Carranza, Tereza Herrera... É, é isso aí.